Mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II, dia 23 de fevereiro do ano 2001 Façam a minha vontade Senhor, na frente de pessoas que tenham alto grau de estudo, como fica minha história se eles me veem como um homem simples e com tão pouco estudo, Mestre? Uma vela é simples, mas depois que é acesa, tem sua chama que pode iluminar uma repartição Então, com nove menores e duas maiores, a casa fica toda iluminada É o que vocês são, meus filhos Para mim não importa diploma, pois o coração é que manda Mas dentro da obediência e do respeito para comigo Não tenho vergonha de dizer de nenhum de vocês o que são Nem dos que te cercam Alguns no meio são doutores Mas primeiro tiveram que ser tocados por mim Assim como fiz no começo No meio dos homens simples que escolhi Tinha junto os que eram diplomados Mas todos foram tratados iguais na minha frente Um que era perseguidor dos cristãos Fiz cair por terra E este reconheceu quem sou Este que está te visitando Me reconhece e luta por mim Mas ainda precisa ser mais conhecedor da verdade Se eu digo o respeito tem que ser o máximo para comigo Jamais abrirei mão aos que não mais dobram os joelhos na minha frente Um comandante não permite que um soldado chegue em sua frente Sem fazer a continência Então se nas leis dos homens Tem que ser como eles querem O mesmo eu faço Estudar minha história Já é um bom começo para ter-me por inteiro Mas deixar de cumprir o que está escrito Acontece como aqueles aos quais o pai disse Meu filho faça isto Este respondeu para seu pai Faça o senhor Enquanto o outro respondeu não O que disse que fazia não fez E o que disse que não fazia fez Os orgulhosos não admitem esta ordem Mas eu conheço um por um Ninguém gosta que alguém faça as coisas pela metade E eu muito menos Um soldado romano me perseguiu o tempo todo E para se vingar ainda mais Fez meu sangue correr Mas depois que reconheceu minha grandeza Me implorou chorando e pedindo perdão E eu o perdoei Porque se não minha palavra ficaria vazia Quando disse Antes de morrer na cruz Pai perdoai-lhes Porque eles não sabem o que estão fazendo Bendito só é Bandido só é bandido Enquanto não se arrepende Bandido só é bandido Enquanto não se arrepende com o que está fazendo Mas se um deles se arrepender Me pedindo perdão Eu lhe concederei a justiça Dando-lhe o perdão Meu filho Não fiques embaraçado diante dos diplomados Basta me obedeceres A sujeira está em toda parte E não tem como fugir dela Mas se estiverem comigo Não precisam ter medo Pois eu sou a vossa segurança Nenhum outro homem pode mandar em minha lei Este que se aproxima Irá modificá-la Mas não terá tempo para comemorar seu aniversário Tudo eu permito Menos mexer na minha lei Façam o possível para entrar por esta porta Porque muitos vão querer passar Mas não passarão Seja lá quem for Será como eu já disse É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha Do que um rico se salvar Tudo porque não fazem a minha vontade E sim as suas Jesus Tenham todos um bom dia Vamos ficar agora com a benção do profeta Então em nome da Santíssima Trindade A quem está nos assistindo de longe Aqui perto Eu vos abençoo De todo o meu coração Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Vamos em paz Vamos com Jesus Maria e José Bom dia